E aí o barulho está a boeda de frente. E aí o barulho ia puxar. É lá. Como é que é? Posso ir? Posso ir, sim senhor. Está-lhe toledo. Está-lhe toledo. Como é que é, malta do aço? Vamos dar início aqui a mais um vídeo. Onde é que estamos a ir agora? Estamos a ir ter com o nosso amigo Rosa. Porquê? O homem mandou-me uma homenagem. E disse para o Ior. O Jacaré está pronto. Suspensões montadas. Essas coisas todas. As afinações feitas. Eu agora quero que venhas cá. Ver o trabalho. Pagar, não é? Logicamente. E experimentar a Voitur. A ver o que é que... Se queres mais um cheirinho. Menos um cheirinho. Se bem que. Eu acho que mais um cheirinho. Já vamos ter que meter material. E não é o caso do G40. Gente, este carro é para manter o mais original possível. Eu só não quero ter um G40 com 105 cavalos. Não é? Para ter um G40. Tem que ter entre 115 a 130. Pelo menos. Para ser um G40 como deve ser. Agora andar aí com um G40. Olha. G40 atrás. G40 à frente. Manda barulho de compressor. E depois carrega o carro que tem 105 cavalos. Não. Não pode ser. Não é? Ainda mais eu. Que dizem aí que é o gajo do aço. O gajo do aço tem um G40 com 100 cavalos. Tá. Amos malucos. Então. O Rosa fez lá as afinações dele. Vocês já viram no último vídeo. Que demos ali uma voltinha. Só para ver como é que estava. O carro ainda não estava pronto. Mas eu já estava com o chamado fogo no cu. Aquele foguinho para experimentar o carro. Agora ele diz. Está pronto. Anda cá experimentar. Vê lá se está ok. E uma coisa que ele me disse. É que. Vais adorar o comportamento do carro. Não só a puxar. Mas o carro em si. Lembrando. O carro tinha tudo velho. Era um carro que estava parado. Abandonado. O carro tinha tudo velho. E agora levou tudo novo. Suspensões. Ali os braços. Ali todas. As borrachinhas. Os discos. Pastilhas. Servo freio. Pá. Levou tudo. E o Rosa deu aqui uma voltinha. Disse. Pá. Puta. O carro trava bem. Curva bem. Não é um carro track day. Curva bem para um G40 com material novo. Sempre a lembrar isso. Pá. O carro está muito a fluir. Está aqui muito a porreirinho. Passas nos buracos. Já não faz aquele. Que era. Pronto. O material velho ali. A estalar todo. Pá. Vais ver o carro. O carro está muito fixe. Então olha. Agora eu vou lá pescar o carro. Pescar quer dizer. Não sei se consigo trazer o carro. Não sei se há lá alguém para conseguir dar a boleia depois. Mas vou experimentar o carro. E vocês. Vem comigo. Vamos todos experimentar o carro. Vem. Bora lá. . Bem pessoal. Já estámos aqui no Rosa. Olha. Estávamos aqui. É. Prontinho. A testar. Rosa, diz-me uma coisa, sabes que eu sou sempre, pá, já diz, olá a malta, a malta agora já te gosta de ver, pá. Eu sou sempre o trapalhão das peças, trago sempre tudo errado e trago peças a dobrar, o que é que eu me enganei desta vez? Pá, me enganaste, vieram dois terminais do mesmo lado, porque este carro só tem afinação de direção de um lado. Do direito, certo? Do direito, certo. E eu trouxe igual para o dois lado. É peça única, não tem afinação. Mas normalmente é assim como eu faço, não é? Portanto, há para os dois lados. Sim, grande parte dos carros é assim, mas este não. Este não, pronto. E foi o apoio, também veio um a mais. Já, veio um a mais, isto não é engano. Isto leva três, eu trouxe quatro. Sim, estás mal. Está mal, fica aí. Fica aí da reserva. Fica para a próxima. Aqui na mala temos a minha caixa de ar de origem, porque a gente no outro vídeo já tínhamos mostrado. Sim, tiramos as constrições da caixa. E guardámos esta. Esta caixa é a minha, o Rosa foi um fixe. Arranjou-me. Olha, mais, o que é que fizeste aqui mais? Foi tambores, suspensão. Os tambores novo. Os tambores, as maxilas. Sim, desculpa, enganei-me. Vou de suspensão completa atrás com batentes novos. Mais. À frente. Vou de estravão. À frente. Discos. Os discos do Trocesto. Os AT. Os AT. Os outros estavam muito a mal, não estavam? Era de 91, certo. Ah, e portanto, o Rosa tinha-me dito que não recolhiam, não eram as bombas? Não recolhiam o suficiente, estavam cheios de ferrugem, foi do carro que tinha reparado muito tempo. Pois. Então até fiz bem trazer o servo a freio, o novo, tudo novinho. Sim, a bomba central. A bomba, eu, acho que eles não, bomba central, não é o servo a freio, bomba central. De travagem, o que é que ficou a faltar? Foi só os tambores, que não tinham quase desgaste nenhum. Sim, não vou ver a pinotar a meter. Os bombitos. Na altura acho que não se conseguiu arranjar, não foi. De resto, levou tudo. Desde a bomba central, até às rodas. Olha, daqui das tuas afinações, não revelando, não revelando os verdadeiros trocas. Ah, isso não é nada de especial, é o que a gente faz nos G40s. O que é que fizeste aqui? É tirar as restrições ao filtro de ar, tem umas restrições também na borboleta, pá, e depois é um toque ao outro caseiro, que é o que o pessoal faz. Depois olha, vais medir a ver se... Se recuperam os 10? Se conseguiste ou não fazer aquilo que... Olha, para ir ao lado de trabalhar, só para a gente ver se ele faz diferenças de ruído. Faz? Faz puxo. Faz puxo, é. Ah, faz puxo. Nota-se já, sim. Nota-se já, sim. Até que ele acelera aqui, não é? É. Ah, sim, esquece. Já faz barulho a macho. Top. Vamos dar uma voltinha? Bora. Tchau. 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 Foi feito o alinhamento da direcção também, aqui então havia-se bastante nestas salianças do estado. Sim, tudo que era. E aliás, ali na tua entrada, como é aquela calçada, a gente chegou a falar nisso. Bem, o carro quando entra aqui parece que ainda fica pior. Porque a calçada era mesmo... Olha, tem aqui por gota, está mesmo pendurada. Vamos dar para a voltinha. Só que é da praxe. Obrigado, Chef. Aí o barulho está à boeda de frente. Aí o barulho ia puxar. É lá. Já descova rodas. Tens que fazer um bocadinho os pneus. Tem que meter os slicks. Ah, esse pressãozinho é fixe. Por acaso, não tinha montado um roi ainda em nenhum carro e olha aí... Não, e a gente tinha falado nisso e eu estava desconfiado que não tinha sido a minha melhor opção. E a malta nos comentários, é pá, vai chegar... Mas não, olha lá. É agora, está bem que é novo, não é? É novo é novo. Sim, mas... Mas o carro porta-se bem com esta suspensão. Está confortável, não? Está. Isto também não é um carro para fazer, é para manter-se original. Sim. Acho que esta suspensão, pá, não sei, não tomei atenção aos preços, não reparei, mas acho que sim. Mas, pelo menos em termos de conforto, performance, digamos assim, não é uma má opção. Já tocas. O mecânico é mecânico e está sempre ao telefone. É assim. Ah, pô, acho que não tem nada a ver. E não estou ainda a apertar muito com ele porque... Não aparece outro. Nada a ver. Nada a ver. Ia travar, meu. Olha lá esta travagem. É. Quase tinha que esmagar o pé até lá abaixo. Quase tocava no farol para o carro começar a abrandar, meu. Tocava-lhe assim com os dentes na ótica. O material é muito antigo. Não, não esqueço. Fosca-se. Muito mais fixe, meu. Ah, top, top. Ah, está top. Está top. Eu acho que já tenho os 110 cv, os 113. De certeza absoluta. Este é de 115. Este é de 115? É o quê? Os 113 são os com catalisador? É. Então, tenho que ter 115. Ai, o que isso? E se não me mete aqui os 115 cv, se não me mede. Arranjamos aqui um 31. Ah, não tem nada a ver. Vamos ver se. Sai mais cedo. Sai mais cedo. Tem para ir até mais tarde. Isto é que se deu os toques, não é? Claro. Claro. Se não olha, isto é malta que vai para Fátima. Deve ser. Se não olha, vamos com eles. Vamos pedir uns cavalos. Vamos pedir uns cavalos. Vamos pedir uma primeirazinha e uma segunda. Vá. Um. 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 este cabo de embreagem é muito mais fixe. A gente trocámos também o cabo de embreagem porque o que eu trouxe, o que é que não tinha que este agora tem. Qual era a diferença? Havia aqui uma diferença. A diferença é que ele não estava muito bom, não sei o que é que se passou e estava, ele não corria bem a... Pô, estava apertado ou o que era, não sei, já não recorto. Sim, que a gente empurrava e ele não estava... Não estava a recuperar bem. Não, pá, não recolhia bem e gostava aqui um bocado. E aqui também, agora estás a falar nisso, já não lembrava, também foi o seletor das mudanças, foi todo reparado. Tinha as borrachas e os casquinhos já estragados, por isso é que não estejas agora menos de forma. Já está, já está mais certinha, está mais certinha, está muito fixe. É bom para não dar pregos. E pá, não, não convém, que estes motores não aceitam muito as abaixas em vez das acima. Já está G40 a ser G40, para onde está apontado é para onde ele vai. Bem, está top, malta, está top, é uma voltinha rápida para experimentar, mostrar a malta o que é que foi feito, mostrar o que é que eu me enganei nas peças, porque eu não sou tretas, eu não percebo, mando vir as cenas e às vezes mando vir bosta, a realidade é mesmo essa, é assim. É o quê? Não vou dar a mentir, é pá, percebe a brava das peças, mando vir tudo certo. Às vezes mando vir tudo errado. Então acontece? Um beijo no site só, clique buy now, clique buy now, chega cá um buy now, vem tudo trocado. Bem, malta, fiquem bem, obrigado por assistirem, vou deixar o link da Auto Parts na descrição, foi onde foram adquiridas todas estas peças, o link da HR Garage que vocês agora já estão habituados a que o homem faça aqui trabalhinhos para o canal do Aço. e agora está feito, agora vou ter que ir para pagar, não é, pois? Agora é aquela parte que... Larga a nota. Larga a nota. Larga a nota. Mas assim, quando o carro está com parada até dá gosto. Bem, malta, fiquem bem, um grande abraço. E um grande gás. Nem dá-lhes um gás à mal, tá entendendo? Gás, gás. Isso é uma barca de motos, de motos, gás, gás. Tem também motos de triál, não é, acho eu? É tudo. Acho que é só motocross e triál. É motocross. E há 8 motos que também não percebo o meu boi. Ah, gás. É gás, é. .